Amém o que? Que eu tomei Que eu tomei Eu peço no cabelo Tietchan, mas ta arrepiando pelo que to ver, né? Eu boto aqui O celular É uma sala O celular vem aqui O que? Ele ta ali e fala Vixe que calor Não, acho que ele ta assino já Deve ter ligado a TV, porque ta saindo barulho A tia ta lavando a luz ali? Você viu? Não paro nem ali, né? De lavar a louça Ela Olha, ta na minha cozinha Lavando, lavando E até enfogando Estou lavando feijão? Estou deixando água no feijão Achei o trabalho no feijão E dai Coloquei água E tchau Amei! Tchau! Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Né? Né Tá bom, já já não é bota, né? Tá Bom, pessoal, voltei de novo aqui com a dona Maybi. Maybi, para de puxar o pano. Toda vez ela tem que puxar esse pano, gente. É um caos. Eu vim, mas agora é tarde. Eu até falei no outro vídeo. Eu estou suando, calor. Mas tem que estar fechando para chuva. E eu não lutei a casa. Eu não tenho como lutar, porque eu quero lavar ela. E com duas crianças dentro de casa, eu sozinha. Meu filho não está aqui, ele está ali em cima da casa do amigo dele. Então, não tem como eu ir para casa desse jeito. Porque eu tenho que ficar aqui na Maybi, Samoa, para. Que nem eles estavam quase agora em cima do muro da vizinha ali, do fundo. Da frente, do lado, aliás, de baixo aqui. Não, não. É daqui de baixo, como não? Aí, eu vi mais porque... Assim, gente, nós fiquei muito feliz. Meu amigo Lucas é gaúcho, né? Ele tem um canal, tá? Ele comentou num vídeo meu. Ele até mandou mensagem falando para mim que tinha comentado no meu vídeo. Eu procurei. Porque não sei por que os vídeos estão com bate-papo ativados, mas alguns não estão. Eu devia ter deslocado a internet do meu celular antes de começar o vídeo. Vai ficar cutando. Mas eu estou começando a mexer aqui. Eu vou fazer o que ele pediu. Eu vou pedir informações a ele. Porque assim, minha filha falou que vai tentar mexer na hora que ela vem aqui segunda-feira. Ela vai vir buscar um relógio para dar para o namoradinho dela. Porque ela arrumou outro. Graças a Deus, ela esqueceu aquele lá. De São Paulo. Porque não dava. Toda vez que eles brigavam, meu Deus do céu, que tinha que aguentar aqui o baque. E falando em namorado também, né, primeiro eu vou agradecendo o amigo. De coração. Nossa, estou muito feliz também por ele ter sim subido. Gente, de coração mesmo. Pode ser que a gente fale assim, nossa, é mentira. Ela é mentira. Não. Eu gosto muito do Lucas. Gente, há muito tempo que eu assisto ele. Eu não sei quanto tempo faz, mas eu assisto há muito tempo ele. Gente, eu não sei explicar quanto tempo faz, nem nada, mas eu assisto. Eu já assisti todos os vídeos deles ontem à noite. Tinha, acho que, três vídeos para assistir, eu já assisti. E olha a madame aqui, gente. Ai, eu põe a mão na câmera, né? Olha o que ela faz. O meu chiclete. Já falei para ela, assim, que o cordão umbilical não foi cortado em mim, foi na mãe dela. Porque eu olho ela desde os três meses e pouquinho de idade. Ela vai fazer quatro anos em junho. Então, ela é meu chiclete bem. Ela anda onde eu vou, ela está atrás de mim, que nem saiu minha, né? Ainda falei que nem ima. Até andei assim, falei, mãe, olha aqui. Fiz assim com a mão para trás, eu sei que eu estava puxando ela, porque ela vai me seguir. Não, onde eu vou? Por isso que eu falo, é difícil. Porque nem ter essa feira agora eu tenho um curso. Eu não sei como é que vai ser, porque não vai ter que começar a creche ainda. Vai começar de 24, pelo que eu estou sabendo, né? Aí, bom, não vai estrear dessa vez, porque andei colocando café aqui. Andei estreando por causa do tempo frio, mas está um bitinho até gostoso. Agora parou um pouquinho. Então, é, o meu amigo viu o meu vídeo. Mas assim, gente, eu postei mais mesmo o vídeo dele, porque eu gosto dele. Eu gosto mesmo, eu gosto do canal dele. Ele é uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, com todas as pessoas do canal dele, quando ele fala que é a família dele. Não faz isso no meu gato, no canal dele. E até ele falou que ele é o décimo terceiro, né? Mas está doze só aqui, eu não sei porquê. Está doze só inscrito no meu canal. Mas tudo bem. Só de ele já ter visto o meu canal, eu não precisava nem ter se inscrevido. Eu já amei. Até porque eu não tenho nada para postar, gente. É uma merreca que eu gravava aqui. Eu não sei editar, não sei nada, né? E quando eu vou postar, ainda posto errado, né? Postei conteúdo para criança, né? Que podia que a criança assistia. E não era isso que era para... Eu colocava público, porque eu achei que era todo mundo público. E ele até falou no canal, né? Que ele mandou lá para mim. Que era só ir lá no Instagram, que ele me explica certinho. Eu vou ter que me apelar, viu? Para minha filha, pelo jeito. Vamos ver se ela vai mexer aqui. Senão eu vou ter que apelar assim para o meu amigo. Né? É que não tem como a gente até se falar pelo WhatsApp. Porque se der, você ia ser melhor ainda, né? Porque ele é um explicando e ele é tentando fazer aqui. Mas eu agradeço muito ele. Nossa, não só para ele ter visto o meu vídeo, mas pela... Nossa, ele merece muito mais de pessoas no canal dele. Porque ele é que nem o Bate, né? O Menino de Ouro. Como eu sempre falo, gente. Não é de hoje que eu falo dele aqui no canal. Mesmo antes dele ter ido, né? Ver. Eu sempre comento dele e da Fabiana. Que agora ela mudou o canal dela. Não é mais coisas que eu gosto. É outro nome. Eu vou ver aqui, gente, para estar falando. Maybi, para! Que nojura é essa? A gente tem um tanto canal aqui. Elisa no Japão. Elisa, eu parei. Não falei mais. O comentário dele aqui. Faz 10 horas que ele mandou para mim. Tá, ela colocou agora é canal uma atrapalhada na cozinha. Eu vou tentar ver agora os outros vídeos dela. Claro, deve ter feito alguma atrapalhação na cozinha. Mas é normal, gente. Quem não se atrapalha na cozinha? Até eu, que só... Desde quando nós éramos novinhas, eu e minhas três irmãs, né? A minha mãe trabalhava. A gente tinha que cuidar da casa. Cada um cuidar de uma coisa. Menos de cozinhar feijão. Porque a mãe tinha medo de a gente cozinhar feijão. E a panela explodiu a gente lá em casa. Tudo louquinha, né? Meu cunhado, ele fala que a gente é a família buscar pé. E... Então, a gente sempre se dividiu. Então, uma fazia comida. Um dia, na outra, lavava o banheiro. E aí, sempre a gente trocava, né? E... Baby, não! Ai, Deus. Não dá pra gravar quando ela tá aqui. Por isso que eu não gravo, gente. Porque toda hora eu tenho que falar pra ela parar com alguma coisa. E... Aí... Deixa eu tomar um pouquinho. Meu pai da Zé ia falar pra mim que eu passo mal por causa que eu tome muito café. Mas não é, gente. A gente não se acostumava a tomar café desde que eu era pritica. E eu e meu pai tomávamos muito café. Meu pai tomava, né? Porque faleceu, né? E... E eu ainda continuo. Meu filho também bebe. O Matheus. Eu ensinei desde pequena. Mas a Maitê e o Samuel, não. Não deixei eles... Aprendendo a tomar café. Só que aí dá trabalho, né? Porque a Maitê quando quer leite, ela quer leite com Nescau. Então, eu tô feliz sim pelo canal do meu amigo ter subido. O Garfabiana também tá subindo. Tem... Acho que é 60 já inscritos, gente. Se não me engano, ou mais. E... Tô feliz pelo ele estar namorando. É... Parece um amor de pessoa. Pelo que eu vi ali, ó... O jeitinho dela, sabe? O meio. Ele merece, gente. Ele merece sim. Ele é um menino esforçado. Ele merece sim ser feliz. E já entrando nesse caso sobre namorada, já que eu já tô falando dele. Eu queria entender qual o motivo de uma pessoa querer te conhecer. Ou por Instagram. Que nem aconteceu comigo ontem. Aí, ele perguntou pra mim, essa pessoa, se eu queria um dia eu conhecer alguém. Se eu queria conhecer alguém, né? Pra namorar, assim. Falei assim, um dia eu quero. Aí, ele pegou e falou assim, serve eu? Até achei que ele tava zoando, né? Até pô... Do Eu Serve, né? O shampoo de cabelo lá, que todo mundo fala. Se ela zoa, não sei lá. Do Eu Serve, né? Daí, ele falou assim, eu não sei. Quem sabe, né? A gente tem que se conhecer. Lá, a gente pode se conhecer por aqui. Depois a gente pode sair por uma semana. Depois pode rolar. Eu acho engraçado o porquê do rolar depois de uma semana. Quando eu falei pra ele que não, não iria acontecer isso. Só porque eu sou mãe, tô separada. Significa que eu tenho obrigação de ficar com uma pessoa por uma semana e sair com ele? Eu acho que não. Não tenho obrigação. Deixa eu chegar isso aqui. Porque eu odeio ficar abaixando a cabeça pra estar falando. E como a Mairie também tá aqui, eu não sei se depois vão cruzar por causa dela, né? Mas eu também já filmei no começo ela, então... Eu vejo tanta gente que grava criança e não é desativado os bate-papos. Então, aí ele pegou e foi... Eu achei ele grosso, sinceramente. Eu falei pra ele assim, olha, sinceramente eu não sei se eu quero uma pessoa assim que eu tenho medo. Porque mudou muito as coisas da época que eu... Mas é que eu sempre fui trancada, que nem eu falei. Eu acho que já. Minhas fases trancadas. A gente nunca adiado. Quando eu cortei o meu pulso... Gente, nunca dá pra ver. Quando eu cortei, que eu cortei tudo o estendão, né? Foi sem querer ir na porta, né? Cortou aqui também. Eu tive que pular o muro. E o muro, caso minha mãe do lado de dentro é baixinho, do lado de fora é alto. Eu pulei aquilo, eu pus a mão, porque só pra mim eu tinha cortado aqui. Eu não tinha que cortar tudo isso aqui, que ó. Ó. Que eu cortei. Também. E depois, no outro ano, eu cortei de novo. De assim. Tive que pular o muro de novo. Eu tinha 11 a primeira vez e a segunda vez eu tinha 12. É porque eu faço aniversário em março. Foi em janeiro isso. Então, eu já tava quase pra fazer 12 anos a primeira vez. E a segunda vez eu tava quase 13 anos. Até achar... Tem gente que vê e pensa que é por causa do meu primeiro marido. Que eu tenho que matar por causa dele na época. Ah, você tentou matar por causa de fulano e fala o nome dele, né? Eu não, gente. Eu nem conhecia ele na época, pelo amor de Deus. Né? Porque ele foi o meu primeiro namorado e marido, né? Foi onde eu tive a Stephanie, que faleceu. E o Matheus. Aí depois eu fiquei com o Fernando, onde eu tenho a Maitê. E adotei o Samuel, que é filho da irmã dele. Né? Desde os 11 dias eu tô com ele aqui comigo. Ele tem 7 anos. Então, o que acontece? Vai eu começar a tosse de novo, gente. Mas é normal por causa da rinite ainda que tá tacada e a sinusite. Eu tô bem melhor. Não tá dando mais cérebro, não é nada. Mas ainda tô tossindo. Então, eu achei engraçado. Porque assim, meu ex-marido é mais novo que eu. É mais novo que eu, né? Ele tá vivo. E por mais que ele nunca tinha namorado ninguém, ele não foi desse jeito comigo. De ser jogando na lata assim. Esse cara tem a mesma idade que eu. 38 anos. Aí ele falou assim pra mim. Não, tem que rolar. Se não for assim, eu não quero. Boa sorte pra você. Eu obrigado. Boa sorte pra você também. Porque pra mim, que moleque mal fica com o cara. E sair em uma semana pra mim não presta. Me desculpa. Principalmente se conhecer ele direito. Se vai conhecer uma pessoa em uma semana, não vai. Se nem dois, três anos você conhece a pessoa direito, vai se conhecer em uma semana. Pra você sair com ele. Não. Então, eu prefiro ficar do jeito que eu tô. Porque eu não consigo mesmo arranjar uma pessoa que pensa a minha coisa que eu. Né? E também não tô comenta presta assim, não. Porque apressado come cru. E eu não gosto de comida crua, não. Não sou japonês, chinês. Lá come xuxi, xalamixi, lemigue. Então, eu acho um absurdo uma pessoa mandar mensagem pra você. E começar a te falar isso. Né? Porque eu lembro que minha cunhada foi. Que tinha até... Faz tempo que ela me inscreveu nesse negócio de amizade, um namoro, não sei. Aí eu comecei a apitar. Ontem foi uns três dias, quatro. Que comecei a apitar. Aí eu peguei e fui entrar pra ver. E foi aí que eu vi. Várias pessoas têm um. Que tem uns, né? Que tem muito respeito. Converso, pergunto a sua idade, onde você mora. Mas às vezes na redondeza aqui de Araraquara. É muito... Tem poucos que é longe, né? Porque se for mesmo que é pra amizade, é... Pra amizade é longe. Eu também não ligo, não, viu? De ter amizades longe. Desde que seja amigo, tá bom. Porque eu não saio da minha casa, eu não tenho amigo aqui por fora, aqui não, tá? Assim, eu converso com a vizinha aqui do lado de cima. E tem uma amiga minha que, no caso, eu estudei com filho dela, né? Na escola, desde pequenininha. E... Já vou fazer só uma madeira, Maybi. E... Eu acho um absurdo as pessoas acharem que mulher é assim, tipo um objeto. Eu não acho certo isso daí. Eu não acho. Então, sim, eu tenho medo, sim, de arranjar alguém. Eu tenho medo, sim, de ir pra alguém ir na minha casa. Porque eu não sei o que a pessoa é capaz de fazer. Nem comigo. Nem com a minha filha também. E vai dar merda porque eu tenho meu filho, né? Eu tive ele com 17 pra 18 anos. Então, tem muita gente que olha e pensa que ele é meu marido. Né? Já perguntaram em vários lugares. Tem loja. O dia que for comprar o celular mesmo, como eu comentei já aqui, perguntaram se ele é meu marido. Ou falaram, olha, fala pro seu esposo, tal, tal. Eu não, não é minha esposa, não é meu filho. O povo fica, hã? Né? Porque como ele gosta de usar barba, eu não gosto de barba. A gente, sinceramente, não gosta de barba, não. Eu peço pra ele tirar, ele não tira. É... A única coisa que ele faz é depilar o peito. Eu acho ridículo depilar o peito. E aí, ele... Ele é tudo ao contrário. Ele é aquário, né? Aquário é assim, tudo ao contrário. E a Mata G é chata. Ela é de touro. Ô, menina, posso ser chata, meu Deus do céu. E... Só que eu achei engraçada porque a menina... A mulher de touro é chata, mas o homem de touro não. Porque o meu amigo que eu conheci... Que eu... É assim, ainda a gente... Chegou mais uma situação de amizade pra mim. Eu não fiz... É... Esse moço que eu conheci já há muito tempo, com o Quatro Latinhas, né? Ele é de touro. A gente não tem nada a ver com a minha filha. Eu perguntei pra ele, o que que é que você tem... Você é mesmo, né? De abril? Porque é impossível, cara. Eu vou ser diferente da minha filha. É totalmente diferente da minha filha. Não tem nada a ver com a minha filha. Nada a ver. O cara, ele é... Ele é meio que até no jeito de falar. Sabe? Eu acho, se não me engano, que meus sobrinhos também são de touro. Abril, maio. É, é touro. Porque a minha filha é do dia 26 de abril. E o Lucas Valdez também acho que é touro. Né? Porque ele é pra ser dia 16 de maio. O meu sobrinho... O Richard acho que é dia 16... 17... Não, o meu filho é dia 16... O meu sobrinho é dia 16. O meu outro sobrinho mais velho ali, se não me engano. Não, o Richard é dia 17. O Samuel é dia 16. E o Lucas é dia 18, acho que é. O meu filho agora dia 22 de janeiro faz 21 anos. Porque agora em março eu faço 39. E... Ah, precisa dar a dor, Nina. E... Eu vim aqui tanto pra agradecer no caso do Lucas mesmo, gente. É rapidinho mesmo o negócio aqui. Bora lá, porque vai vir em página, né? Então tem que ser ligeiro naquela coisa. E pra... Pra agradecer, né? Ele. E também pra parabenizar ele pelo canal dele. Porque eu adoro, não vou mentir. Amo. Ele sabe que eu amo Casas Abandonadas. Amo, amo, amo. Eu sempre falei pra ele. Até também sigo... Faz tempo que eu não assisto. É lá da Argentina, esse casal. Eles são meus amores também. Não sei falar o nome dele, gente. Do canal. Mas eles sempre me respondem também. Quando eu comento, né? Eles sempre me respondem, mandam beijos. Coracion. Ela fala, né? E às vezes na live dela, o Valor... Luriné é amarrado. Ela fala, tipo assim. Eu até tava aprendendo porque falar a língua deles. Não sei falar português. Depois do comentário. Ela realmente comenta no comentário depois pra mim. E até então esse dia ela falou assim que eu tô desculpada. Porque eu falei que eu comecei desde o início. A mesma coisa que eu faço com o do Lucas. Que nem eu. Eu acabei todos os vídeos dele. Se eu não tiver mais vídeos pra assistir, eu volto desde o início e comece todos de novo. E assim vai. Eu acho que já fiz um dele umas três vezes ou mais. Já voltei várias vezes o vídeo dele. Porque ele ficou um bom tempinho sem gravar. Acho que ficou... Eu não lembro direito. Pode ser que eu tô enganada. Mas eu lembro que ele ficou. Eu não sei se foi como aconteceu aquilo lá com o notebook dele. E também fiquei assustada. Uma época que entraram lá no prédio lá que ele morava. Gente do céu. Eu fiquei tão assustada de ver aquilo lá. Eu fiquei morrendo de medo por ele e pela família dele. E também por quem mora ali, né? Mas exatamente foram no apartamento dele. Eu fico muito medo por ele. Eu falei com ele e tal. Ele disse que já tinha mandado dali. Glória a Deus, né? E vim também pra falar sobre isso daí, gente. Como pode? A gente conseguir um dia... A mulher conseguir um namorado. Se desse jeito... Eu vejo tanta morte aí na TV. Bateria fraca. Pra ajudar. Eu vejo tanta morte pela TV. A mulher conhece. O cara tá dois, três... Eu fiquei dezesseis anos com o meu ex-marido. Eu conheço muito bem ele. Conheço. Só que você não sabe por dentro da pessoa o que ela carrega de verdade, né? Então, você acha que eu vou em uma semana, sete dias, seis dias, sei lá, conhecer uma pessoa certinha? Eu não vou. Então, não... Sem chance. Eu fico assim mesmo. Não tô morrendo. Mas, quando despreparar, eu sei que vai acontecer de mim ter alguém. Eu não vou morrer sozinha também. Se morrer sozinha também não... Aliás, a mulher não morre também. Se ela ficar sem homem... Pelo menos eu, não. Não. Até porque você não precisa arranjar alguém fixo também. Você pode arranjar uma pessoa pra ficar com ela. Só com aquela. Só daquela pessoa assim. Mesmo que você for ficar com a pessoa, você só fica com ela. Só com ela. Não sai pegando qualquer homem por aí também depois, não. Ah, você tá ficando com a lei, é sem compromisso. Aí, por isso, vai pegar outros também, outros lugares. Não acho certo nem, não. Eu sou... Não sei. Acho a criação dos meus pais. Meu pai, ele criou a gente como se fosse da época dele. De 68 anos. Que ele era pra ter agora. E minha mãe sempre falava isso pra ele. Que não era. Mas eu agradeço meu pai e minha mãe por ter educado nós assim. E minhas irmãs, certo? Porque a mais velha aqui e eu e a caçula são casadas. A mais velha de toda. E eu que sou parecida com meu pai. Nós tenho o dedo podre. Pra arranjar o marido, né? Então, ela tá relaxa, tá sozinha. Ela mora aqui perto. E eu tô aqui relaxa, sozinha, tô bem. A minha sobrinha também. E teve o dedinho meio podre. A filha dessa é minha irmã. Né? Que vai no curso comigo. Mas ela tá bem do jeito que ela tá. Então, beleza, né? Então, gente. Beijo, tchau, tchau. Um beijo, um abraço. Por Lucas Caucho. E minha amiga Fabiana. Porque... Eu vi que o canal dela também tá subindo. Tô muito feliz, gente. Eu não ligo, sinceramente. Eu tenho bastante visualização. Esse mesmo vídeo meu aqui tem 25 visualizações. Mas tá bom. Assim, eu fiz, na verdade, pelo esportivo, né? Pra que nem eu falei. Porque eu tenho depressão e eu gosto de ficar falando. Até tem um amigo meu que não mandou uma mensagem pra mim. Ele falou que eu sou tagarela. Ele mandou mensagem no WhatsApp pra mim. Ele falou, você é tagarela. Você é chata. Você enche meu saco. Mas eu gosto de conversar com você. Mas não mandou uma mensagem pra mim. Acho que... Porque eu tava fazendo ele voltar com a ex-namorada dele. Acho que ele voltou com ela. E aí, ele esqueceu da amiga aqui, né? Que tentou ajudar ele, né? Mas tá bom. Tá valendo. Tá ótimo que ele seja feliz. Sabe? Porque, na verdade, ele começou a falar comigo com outras intenções, né? Querendo ficar comigo. Mas aí... E eu comecei a jogar a ex pra ele de volta. E... Começaram que meio que ia acertar. Vamos ver se vai... Como é que vai ser. Eu acho que ele deve ter acertado com ela. Quando ele falou mais comigo. Mas tá bom, gente. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Um beijo no coração do Lucas Gaúcho. Um forte abraço. Um beijo pra Fabiana também. Vou chamar ela de Fá, que é mais fácil. Porque, às vezes, eu chamo ela de Fábia. Né? Eu vou falar Fá. Aí, ela já vai saber que é ela, tá? Então, beijão, Fá. E até mais, gente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.